Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos Gostaria de informá-los que nós estamos de volta aqui no YouTube E pra quem não sabe, se você por acaso não está sabendo, nós estamos naquele site roxo em que as pessoas fazem live Com muita frequência, nós estamos lá também, pra quem não sabe de que site eu tô falando Ele está aí nos comentários, é o primeiro comentário aqui desse vídeo E nós estamos fazendo lives lá praticamente todos os dias Então fica aqui também o meu agradecimento a todo mundo que cola lá Se você ainda não cola, será muito bem-vindo pra colar, pra jogar junto conosco, pra tirar suas dúvidas, pra dar risada, fazer meme A live tá ficando cada vez mais da hora Eu tenho que só agradecer a todo mundo que já participa e convidar quem ainda não participa pra colar lá também As lives costumam começar por volta das 21h, 21h30 da noite aí Todos os dias mano, mais tardar umas 10h aí quando as coisas atrasam De segunda, de domingo a segunda né De domingo a segunda não né velho De domingo a sexta e às vezes tem de sábado em horários aleatórios Nós estamos transmitindo campeonatos oficiais como o KTA Agora vai começar a nova season aí de KTA Terão as ligas prata, ouro e brose Então também fica o convite pra todo mundo que quiser colar lá pra assistir E é isso velho, vocês podem ajudar nosso canal de diversas formas Por exemplo, se você é assinante da Amazon Prime Video Você ajuda com o seu sub E dando sub lá pra gente Você também participa de vários sorteios mano Tem sorteio de camas, de itens, de itens de aparência Coisas no Elisaele, coisas no Crocabulha Itens exclusivos como o escudo da Twitch E a capa do Youtube Então fica aí o convite pra todo mundo que quiser colar lá É o primeiro link aí Nos comentários do vídeo E também se inscreve aqui no Youtube Que agora os conteúdos voltaram Talvez vai ter uns vídeos de meme aí Melhores momentos das streams E eu queria informar também que nós estamos lançando a nossa loja Estamos lançando uma loja velho Olha que beleza né mano Olha essa camiseta aqui ó Camiseta do Dofus ao Cubo Nós ao longo de muitos anos aí Conseguimos lançar uma nossa loja E além disso Temos também o nosso mascote velho O Cubinho Agora ele desiste no mundo real aí O Cubinho de Pelúcia Pra quem quiser comprar É... O nosso site lançou hoje Hoje não Essa semana domingão É... E tá aí Quem quiser comprar né mano Tá aqui nosso site Também vai estar aí nos comentários Tem a camiseta Tem o mascote Eles estão em pré-venda Tá rolando uma promoção por enquanto Quem comprar na pré-venda Ganha personalização na camiseta Coloca o nome e o número Nas costas de graça né Tipo é um brinde Você coloca Você ganha de brinde o seu nome E um número nas costas da camiseta aí Pra quem comprar Agora na pré-venda E é isso galera Eu espero que vocês colhem lá Vamos ficar por aqui com o vídeo Que eu também já falei demais Deixa o seu like aí Se você ainda não deixou Se inscreve no canal Ativa o sininho É... Se você não mora no Brasil Inclusive a gente pode mandar pra vocês Esses produtos É... Vai ser uma honra Isso aqui é uma conquista muito, muito, muito legal Eu nunca imaginei que existiria né velho Olha que belezinha ali na minha cama Ó Ah velho E tá aí velho Muito obrigado a todos os envolvidos Todo mundo que já cola lá na live Que acompanha nosso canal já há longos anos aí É... Obrigado do fundo do meu coração Só tenho que agradecer a todo mundo Nós vamos... Eu vou tentar voltar com os conteúdos aqui Com a maior frequência possível Vai dar certo Conto com a sua presença E com o seu apoio Continuamos contando Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa eu falar um pouco sobre o vídeo agora né O vídeo é o episódio 2 da saga do Baixola O meu Shallour Level Low Que eu tô upando do nível 0... Do nível 1 ao nível 200 Só em coisa 1 contra 1 Essa saga aí É... Ele tá ainda no nível 120 mais ou menos Vocês vão ver alguns highlights aí Alguns PVPs bem legais É... E na sequência né Vocês vão ver que eu vou pegando o nível 120, 122 E assim vai Então quem puder Deixa o like aí E é nóis mano Fica com o vídeo Espero que vocês gostem E aproveita lá Que tá na promoção Promoção válida Só até o dia 14 de março Aqui pra conseguir colocar Personalização de graça na camiseta Depois não vai dar mais pra personalizar Então se você quiser E se você gosta do nosso trabalho Quiser nos apoiar De alguma forma Essa é uma delas E é isso mano Obrigado É nóis Valeu Falou Deixa o like aí mano Fica com o vídeo Olha o beck da Silva ali mano O beck da Silva Toji também já tá aí Já tô no XLI Deu negativo o trem lá Graças a Deus mano Aí sim hein mano Porra sua alegria Passou uma gripe normal mesmo hein Meu Deus O permago cheio de resistência a chance Ele sabia? É o curioso caso Do permago que sabia mano Qual que é a dele? O jogo ficou sem música Do nada O permago é chato O mapa é pequeno Então eu já vou dar contra E é isso Todo De dispensar Hã? Tá de dispensa médica mano? O que aconteceu mano? Tô com outra coisa Mas não é covid Graças a Deus mano Olha lá mano Maldito Já tá na nossa bota cara Sintoma de covid Mas já fiz teste Deu negativo Pô menos mal né becks Menos mal mano Foi só insolação velho Tomou solzinho na cuca Backtold E aí Kutimago Seja bem vindo mano Muito obrigado pelo follow Meu querido Como é que você tá de boa? Kutimago é brabo mano Chegou maninho Aí sim hein Deu pra magiar tudo ontem? Deu Léo? Acabando aqui já mostro Pera aí Ih O cara errou aqui hein mano O cara fez a linguiça ali mano Ele foi esquivar Olha a besteira Que ele fez velho Ih mano Aí se complicou hein cara Mas ainda tem muita luta pela frente Caraca Beti Mano eu joguei ele na play boa aqui Eu vou fazer isso com ele todo turno se der certo mano Vai ser da hora Fica vendo Tá batendo bem? Não Debaixo Tô batendo pouco velho Sábado e domingo Tomando sol direto O corpo não aguentou É foda né Bex mano Ainda mais em alto mar né mano Esse pá fica até mais quente Por conta da água Não tem essas? Não tem desses bagulho não? Eu tô viajando Deixa eu ver o que eu faço aqui mano Tô com 17 AP mano Ai não Aqui vai pegar na última casa Vamos ver pra ele velho 6 PA 1800 de vida Se ele vai se lá na próxima eu mato Bah nem te conto velho Ah não acredito Quase namorando com quem Back Toad Que papo é esse? Foi liberado mais cedo gordão Salve Pablão Seja bem vindo Só pra almoçar mano As 4 horas eu tenho que O cara é BR? Será? As 4 horas eu tenho que voltar pro trabalho Será que eu mato no tele mano? Eu não sei se vai matar não Mas eu vou arriscar Não matar a gente vê o que acontece Não matou né velho 8 PA 600 de vida pro Super Mago Eu tô com 1194 E vamos ver o que que rola mano Ele bate muito esse Super Mago Se eu vacilar ele dá perco mano Tá puto por que mano? Você não queria namorar ou é o que? Vou ter que falar pro meu patrão Aumentaram a net aqui Tá foda E aí Léo? O que que você trampa mano? O que que você faz? Caralho! Super do cacete mano Tem que tirar muito peadeira nesse turno pra eu sobreviver E matar ele no próximo Mas acho que vai dar certo Beleza 4 PA Super Mago Faz sua play meu amigo Vai ficar puto hein mano Já aviso de antemão Puta ele deu a escolha elementar mano Aí não velho 14 PA Será que eu mato galera? Morreu mano Respeita né velho 119 já tá aí mano Eu já deixei aqui na estica Pra gente assistir E trocar ideia sobre ele E aí Camigão? Boa noite Boa tarde meu querido Seja bem vindo Já vai mandar um boa noite né mano O cara só faz live de noite E com a Flip 110 hein O bom desse horário aqui da tarde É que aparentemente eu não pego só os caras level alto hein mano Tá vendo os caras do meu nível Aí me interessa muito É meus peões Vamos ver mano Vamos ver mano O cara tá de set solar ali Bonitinho até o Eka né mano Eka empurrão Ah é provável Todo Eka empurrão Olha lá Já bufou escudo e vai vir full pra cima Que nem doido É empurrão mano Já chamou o gatinho pro tecido já? Fora Gato Maldinho Vamos ver o que eu armo pra cima dele aqui né E aí mãe E aí mãe Mãe Isso não valeu Tirei isso Obrigado Obrigado Manita Que passa Eu vou liberar ele e me rebobinar mano Desse desgramento aí Nós quer o que? A distância né velho E aí É hiper ousada Seja bem vindo mano O Vulk é de empurrão né velho Hoje a Ah Bektoji Então já era mano Rolê ainda vai ter O problema é pegar a mesma mina toda semana Ah Bektoji Vai dormir aí Aí já viu né mano Salve Dona Maga Dona Elmaga velho É a Dona Elmaga tava aí velho A famosa minha mãe Lá vem o Ek hein velho Gastou todas as suas energias Pra vir pra cima aqui Começou a dar ele na XQDLs mano Bom que ele não me trava hein Aí acho interessante E aí mano Vou ficar lá do lado do gatinho Não vou não Vou ter que tancar um dano aqui velho Nesse turno 6 PAs ele tem Por que que eu vou tancar esse dano? Porque eu quero velho Que eu tô com medo de ele matar o Syncro Se eu deixar ele solto Provavelmente é o que ele faria É mano 650 de dano velho A Flip é braba 1, 2, 3 1, 2, eu não consigo Syncro por ali Jogo ele pra cá E Syncro aqui Beleza Será que eu matei mano? � GPABO É realidade O baixó Vai crescendo Rapaziada Debyte já mandou GG na tela Né mano GG na tela Aí nós pegamos um cra Vai ter mapa novo nisso? Vai ter mapa novo, calabouço novo Monstro, itens Tudo pra 200, tudo alegria Missões, sucessos Trazinha meio híbrido ali, esse pai, mano Difícil, hein? Tchau Aí é poggers, né, Nevark? Muito louco, mano É o Dofus Tony Caltry? O que é Tony Caltry, mano? Eu não sei o que é isso Deve ter alguma coisa apelada pelo fato de estar... É, eu também acho, João Bigoda Vai ser meta, pelo fato também de Que os outros Dofus serão tudo nerfados Então esse Dofus Novo aí vai ser muito bom Tenho certeza disso Ele esquiva um pouco, hein, que droga Mas não é tudo, né Meu Deus E vai ser cara Nossa, nível 158, velho Aí não dá pra peitar Aí é maldade demais Lado mal e lado bem do Tony Caltry Busca no Google Ah, é o Yang Yin, mano Então eu tô ligado que é, pô Porque essa aqui não dá pra ganhar não, galera Não é No way Você espiar pra ele Me complica É que hora onde está meu sincro Que hora onde está o Krar Três PAs, cinco PMs pra ele É um sonho É um sonho Vamos ver, velho Sete PAs, mano Eu acho que eu morro Não morro, não Se eu conseguir sim Eu ganho Salve, Arim Seja bem-vinda E aí, tudo bem? O Dofus novo vai ter o bônus Do Marfim e do Ebano junto Seria uma viagem, hein, mano Trolei Mano Tem que aguentar esse turno, galera Ele não vai ter muito pra onde correr E o sincro tá na stick, hein Meu Deus Se eu ganho desse Krar 158 é God, hein Tudo bem, tudo bem, Arim E aí, como é que tá? Galera, quem não sabe A Arim também faz live, velho Quem quiser seguir Ela faz live de Dofus Lá no... No Izaele, velho Quem quiser deixar o follow Só seguir lá pra dar uma força O cara jogou bem agora, hein, mano Jogou longe Tem seis PMs Mas ele não tem muito pra onde correr, né, velho? Se ele correr aqui, ó É o pior lugar pra mim esse pá, mano Se eu terminar o turno aqui Me complica a vida Meu Deus O cara foi lá perto Será que eu matei, mano? Será que eu matei, rapaziada? Respeita o magão, né, velho? Respeita o magão, né, mano? Ô, 32 anos de Dofus, rapaz Tá louco? Ah, Krasinho 158, velho Não teve como, hein Ô, louco, bicho Joguei bem esse Esse aí joguei bem, mano Ah, não, velho Peguei o Enutrof Eu não gosto muito de pegar o Enutrof, viu? Vou falar a verdade Não gosto Enudiar 137 Essa aqui é difícil pra mim, mano Nossa, ele já vai começar a me bater nos... Ele vai me bater uns 800, eu acho Por aí, mano Não Perícia de arma? De arco? Olha, ele já tá aqui, mano Fazer exercício quando tá doente é uma merda Caralho, varinha do Dragovo, mano Tomei 600 de dano na lapada, velho Mas, né, velho É aquele bagulho Eu vou chegar nele andando Eu espero que... Ah, não faz isso comigo, rapaz Por que faz isso, Romarino? Tá maluco, Joe? Complicou, hein, velho Mas eu preciso chegar nele andando Senão complica mais ainda Deixa eu pensar como é que eu vou fazer Nossa, aí eu fiz a play He-he Tá aqui, mano Tá aqui o menino inusão, velho 5 PA, 6 PM é um sonho Todo dia eu falo isso e vou falar de novo Plastrão 3 PA vem em mim Sai fora com essas ideias, ô Igão Sai fora Bom jogo Ô Beck Boa sorte aí na sua vida, mano Que você ou namore ou não namore Mas que você seja feliz sempre, meu amigo Tamo junto, meu querido É nóis, mano Salve, Skynero Bravo Como é que você tá, mano? Seja bem-vinda Não quero deixar ele correr, tá ligado? 8 PA, mas não tem pra onde andar A não ser que ele troque com a mochilinha Mas acho que não tem nível ainda, né? Aí vai tomar o dano no reflexo A mochilinha vai morrer Mas tá batendo muito esse nu, mano Não dá pra ganhar não os pá, viu, velho Não dá pra ganhar não os pá, viu, mano Apesar que agora tem o do coco, né? Pode ser que eu aguente mais uns turnos aí Aí me deu os pé que eu queria Ele não pode... Se ele me liberar, né, mano Se ele me libera, ele dá essa varinhada Aí a varinhada dele bate muito, pô Eu tô ajudando o coco e ele não está Já é uma... Uma notícia boa Porém, olha o tanto de dano que ele dá, mano Aí eu vou ter que sincrar agora, mano E eu acho que eu não mato Eu não vou matar Eu tenho que tentar segurar mais um turno, galera 7 PAs, mano Eu tô com 700 de vida praticamente Talvez se eu não morrer agora Eu acho que eu mato Nossa senhora, 40 de vida GG, mano Respeita a nós todo mundo, velho Anuzinho 137, toma, velho E toma, mano Mano, pegamos o Isran, velho Lutar com o Isran é sempre chato A luta demora pra caramba Esse tem bastante vida É... É até nível menor que a gente Mas Isran é difícil, né, mano? Já fez um dublê, jogou pra cá É um Isran de força, aparentemente Ou de int, né? Mas acho que é força pelas resistências dele aí Meteor é uma fragmentação Uma deriva E não ficou invisível, hein? Jogou bem já Porque... Nossa, é exergente, cara Olha o dano que ele me deu já Já complicou minha vida aqui, galera Não sei nem o que eu faço Sei sim Não sei não Vou tomar uma surra O Kurama tá um agora? Tô pensando em um pau Os chars tão parados Não sei, mano Acho que ele não tá, não Ele fez live até tipo 6 horas da manhã Eu acho, mano Ele tava transmitindo o campeonato mundial De OT, OC Sei lá que jogo que era Eu acho que ele vai entrar de tarde Só Hoje é live da Fê Não sua Dia da habilidades fabulosas Com a varinha dos ali Então, mano O problema é que tipo assim A Fê tem uma cachorrinha idosa A Pandora Depois eu posto uma foto dela No insta do cubo lá Pra vocês verem E daí Ela não pode ficar sozinha em casa, mano E é ruim ficar tipo Transportando ela pra outros lugares, sabe? Então Pode ser que a gente tenha que ficar lá Por causa da Pandorinha Se eu deixar esse dublê na minha bota Eu tô ferrado Não consegui buffar o Syncro Foi um turno bem ruim Só serviu pra deixar esse dublê longe de mim aí Pra eu não tomar nem o dano da explosão E nem dano com trap Suave com uma condição Vou mandar Eu vou postar a foto dela lá Mas eu não sei ainda Talvez a Fê venha pra cá E role live, velho O cara mostrou a pose dele Trocou com o dublê Mas aí, ó A minha play é a seguinte, velho O Isran tá aqui Se liga Mano Se liga O Isran tava lá na puta que pariu Aí ele tá aqui agora E agora ele vai ficar aqui, ó Um, dois, três, quatro Vai tá aqui, ó Quer apostar comigo? He he Rapaz Respeita a nós, Isranzão Cuidado, mano Você tá achando que aqui é bagunçado, velho? Não é bagunçado, irmão Muito cuidado nessa hora, meu amigo Olha lá, ele mandou um hein Ah, meu irmão Os cara fala, velho Eu já falei que eu tenho essa habilidade também, velho Assim como o Agni Kai A gente acha Isran invisível, né, mano? Ele já mandou um Hein? É, mano Hein o quê, né, velho? Não entendeu nada, Isran Lá fui entender merda, mano Olha lá Tá puto, mano Ô louco Aí nós mandou um Ô louco Mas eu vou perder pra ele De toda forma, mano Mas essa jogada já foi da hora, né, mano? Ele ficou em choque, né, velho? Já valeu Já valeu a gameplay Essa jogadinha aqui foi da hora Mas aí é difícil de ganhar do Isran, mano O Isran é sempre muito bom Eu ainda gastei em múmia, bicho Aí dificulta um pouco minha vida também Será que ele imagina como funciona a fuga? Mano, eu vou imaginar Que ele não saiba como é que fuga funciona Por quê? Porque ele não entendeu a play que eu fiz do Paradoxo ali Se ele mandar... Vamos ver, velho Vamos ver, vamos ver Aqui não mostra, né? É, não mostra Só fala que tá de fuga Porque se eu... Se ele mancha... Ah, acho que ele manja, hein? Se ele manja como funciona a fuga Ele vai botar uma trap aqui Eu já vou tomar um dano de graça Mas eu quis testar as habilidades dele, mano Talvez fiz merda Pode ser Não manja, né? Ok O cara tá muito bravo, velho Por que que você tá bravo, mano? Que papão, Ezra 6 PAs 6 PMs Botou uma fragmentação Espero que ele não tenha inv, velho Não tem ainda Mas ativou a trap me batendo Eu vou ganhar mais 2 PAs no começo do meu turno Mano, eu vou dar confusão agora E ele também não sabe pra que serve a armadilha de dessincronização Então eu vou começar a jogar mais no mapa aqui Justamente também porque aqui eu acho que seria onde ele colocaria aquela armadilha dele pra me bater Ou é aqui que ele pôs, né? Tá, beleza Tá me batendo bem, mano Ezra é difícil, cara Ezra é bem difícil Não sei, mano Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, viu, velho Eu não vou tentar sair fora, não Se eu deixar ele ter mapa Ele fica com muito mais PA do que É muito pior, tá ligado? Do que se eu deixo assim 7 PAs Pode ser que ele coloque uma fragmentação e fique invisível Mas daí se ele ficar invisível agora eu saio fora É, já ficou Shellor deixa qualquer um puto? Mais ou menos, mano Ganhar batendo 40 é tenso, né, velho Ah, calma, mano A sincrada tá sempre por aí, olha Eu já sei que ele ativou a trap, tava aqui Então ele andou, ele tá ali Tem mais dois PMs Mais um PM só Não fez mais nada? Botou um dublê Meu Deus, ele se entregou, cara Ele entregou a posse WTF what the fuck? E aí E aí E aí Beleza, 5 PA já apareceu Porque eu fiz ele aparecer, removi, né Do Donação de Efeitos, e vamos aí, mano Vamos tentando Eu tenho que jogar ele pra perto do 5 Agora, mas tá difícil, mano Se eu não conseguisse encrar ele, eu acho que eu não ganho não, velho Apesar que eu tenho o do coco e tô tirando Bastante PA, isso pode ser um diferencial Ele não tem do coco É... pode dar bom Esse dublê dele também vai me atrapalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Falta teletransporte Falta trap, se pá Não, a trap já tá ali Vamos ver Retorno faltável 5 PA's pra ele, mano O 5 tá muito grande, mano O problema é Eu vou ter que esperar esse dublê sair de mim E começar a tentar mover ele lá pro outro lado Mas o que vai ser muito difícil Se eu... tipo, porque eu tenho que ficar sempre grudado nele, rapaziada Se eu não ficar no corpo a corpo com ele Ele vai conseguir correr de mim E vai colocar aquelas traps que vão me prejudicar muito Então eu tenho que pensar uma forma de jogar ele lá pra perto do Sincro e Sincrar Mas o meu Sincro ficou num lugar muito ruim, ó Tipo, 4 casas dele 1, 2, 3 Aqui, ó 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu tenho que chegar aqui e o Ezra tem que tá meio perto Como eu faço isso, eu ainda não sei Mas, tipo, só dele ter ficado aqui Já me ajudou um pouco, já Aqui onde ele tá agora Não entendi o que ele perguntou Ele errou a repulsiva ali E agora acho que ele toma, hein E aí E aí E aí E aí E aí respeito magão rapaz tá maluco gg a moleque vamos time é isso mano vamos 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 velho gg demais mano